O Buc vai colocando o time do Ituano na próxima fase da Copa São Paulo. Esse é o Grupo 15. O outro classificado é o Fluminense. Cobrança do Canhota. Aí o toca de cabeça, o goleirão vai lá em cima! GOOOOOOOL! Do Ituano! João Lucas, número 15, marca! Aos 25 minutos, a bola na área, o troca de cabeça, João Lucas vai lá em cima! Acabou atropelando o Gabriel Barros! Ele troca de cabeça por todos os ângulos pra você curtir! O segundo gol do Ituano, gol de João Lucas! O que pode dar o carimbo do Ituano na próxima fase da Copa São Paulo. 2 a 0, pra cima do Socorro, o gol dele, gol de João Lucas, 2 a 0, o Ituano! Comemorou com mais ênfase, então o gol foi pra ele, né? Mas eu não sei quem cabeçou aquela bola, se foi o João Lucas ou o Gabriel Barros. E eu não consegui identificar, você conseguiu, Ademir? Ele ou o Gabriel, né? Pois é, ele comemorou com mais afio, com mais ênfase. O narrador foi mais na dele, né? É isso aí, você faz certo. É. 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 É.